Oi, criança, tudo bem? Hoje, na nossa aula, vamos falar sobre medidas centímetro e milímetro. Mas, antes, vamos fazer a revisão de algumas medidas de comprimento, tá? Você já mediu algo utilizando o comprimento? Então, quando nós precisamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou até mesmo de ferro, dentre outros objetos, nós utilizamos a medida de comprimento, certo? A medida, ela é mais utilizada nesse comprimento, o metro. Mas, existem outras formas também que são utilizadas de acordo com a extensão do que nós queremos medir. Aí, eu te faço uma pergunta. Você conhece alguma medida que seja maior do que o metro? E as que são menores que o metro? Você conhece? Já ouviu falar sobre o decâmetro? Tem essa sigla aí, D-A-M. E o hectômetro? É referente à sigla H-M. E o quilômetro? Já ouviu falar? É referente à sigla K-M. Esses são maiores do que o metro e são classificados como múltiplos do metro, tá bom? Já o decímetro, que tem a sigla D-M, o centímetro, que tem a sigla C-M e o milímetro, que tem a sigla M-M, esses são menores do que o metro e eles também são classificados como submúltiplos do metro, tá? O metro, ele é considerado uma medida de comprimento referencial. Observe aí, então, o próximo slide que está demonstrando na tabela. Os múltiplos aparecem aí para você. Quilômetro, K-M, é referente a mil metros. Hectômetro, que temos a sigla H-M, é referente a 100 metros. E o decâmetro, D-A-M, temos em referência a 10 metros. Compreendeu? Já em submúltiplos, temos o decímetro, com a sigla D-M, é referente ao número 0,01 metro. Centímetro, que é referente a sigla C-M, com o número 0,01 metro. E temos também o milímetro, referente a sigla MM, com o número 0,001 metro, tá? É um pouco complicado, aí você pode estar falando e até mesmo se perguntando, Tio, não entendi nada. O que a senhora está querendo me explicar com isso? Eu quero mostrar para você que, ao medir e fazer as medições de comprimento, existem diversas formas a serem utilizadas. Vou dar alguns exemplos também para você. Nós utilizamos o quilômetro para medir as distâncias entre os bairros, entre as localidades, entre as cidades, estados e até mesmo os países. Já o metro, ele é utilizado para expressar a altura de pessoas, o comprimento, a largura, a altura de prédios e de árvores. Já o centímetro, ele é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanho de mesas e objetos domésticos. O milímetro, ele é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. Conseguiu compreender melhor? Então, agora, pegue o seu livro didático módulo 2 e abra ele na página 162. Vem me acompanhar diante a esse estudo, que vamos realizar algumas atividades juntos. E na próxima videoaula, vocês vão realizar algumas atividades sozinhos para fixar o conteúdo melhor, tá bom? Na página 162, é apresentado para nós o título e uma escrita desenvolvendo esse título. O centímetro e o milímetro. Para resolver a diferença de resultados nas medições, foram criadas unidades de medida de comprimento padronizadas. O centímetro, com a sigla CM. Lembra que nós falamos isso bem no comecinho da aula? É uma unidade padronizada de medida de comprimento. Observe o marceneiro na cena. Nessa cena aí, é apresentado o marceneiro fazendo risco e utilizando um objeto, não é? Vamos responder, então, a questão número 1 até a número 4. Questão número 1. Na cena, o marceneiro está realizando medições na madeira. Qual é o instrumento de medida que ele está utilizando? Observe atentamente para responder. Esse marceneiro está utilizando uma régua, certo? Questão número 2. Escreva o nome de um outro instrumento de medida que poderia ser utilizado pelo marceneiro. O que é que você acha que ele poderia estar utilizando sem ser a régua? Esse marceneiro, ele poderia estar utilizando uma fita métrica, um metro articulado ou uma trena. Dentre esses 3 equipamentos que eu falei, o nome para você, ele poderia estar utilizando ao invés de estar utilizando a régua. Passando para a questão número 3. Em sua opinião, seria adequado o marceneiro utilizar o palmo em vez de utilizar a régua? Por quê? Você lembra o que é a medida do palmo? O palmo é a nossa mão, certo? Você acha que ao invés dele utilizar a régua, ele utilizar o palmo iria dar certo? Não, né? Por quê? Porque os palmos são diferentes, tem de diversos tamanhos. O palmo que eu abro para vocês aqui é diferente do seu. O seu é diferente do seu colega e do seu colega é diferente do meu. Então, se colocarmos para medir um pedaço de madeira com a minha medição, utilizando o meu palmo, vai dar diferença do que você estará utilizando para medir a mesma madeira, certo? Respondendo, então, observe a régua abaixo uma distância de 1 centímetro. Podemos observar a distância numa régua que equivale a 1 centímetro entre os números 1 e 2, entre os números 2 e 3, dos números 3 e 4 e assim por diante, certo? Então, essa distância que tem entre um número e outro equivale a 1 centímetro. Questão número 4. Utilizando uma régua, meça o comprimento da escova abaixo. Para você que tem régua em casa ou tem alguma disponível aí com você, faça a medição dessa régua, aonde tem essa linha preta aí acima do desenho, tá? Não se esqueça de posicionar a régua no zero para realizar a medição da escova, tá? E você que não tem régua, é importante que quando você tiver a possibilidade, esteja com uma para estar realizando essa atividade, tá? Mas o comprimento dessa escova é de 14 centímetros. Então, se você não tem régua, responde aí na linha, tá? Atividades, então. Vamos realizar juntos. Nessa atividade, é importante que você esteja com a régua, mas eu friso com você. Caso não tenha uma régua, não tem problema. Você vai acompanhar toda a explicação diante ao conteúdo, mas quando você tiver uma oportunidade, esteja com a régua junto para você fazer as medições e ver se está correto, tá? Questão número 1. O quadro apresenta os comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e Mônica. Questão A. Supondo que o passo de ambas equivale a aproximadamente 5 vezes a medida do pé, calcule a medida aproximada dos passos de Janaína e Mônica em centímetros e complete este quadro. Observe aí, então. Ele pede para nós calcularmos 5 vezes a medida do pé de cada uma, né? Janaína tem o pé em centímetros de 13 e Mônica tem o pé de 15 em centímetros. Efetuando o cálculo, fica desta forma aí. 13 vezes 5 e 15 vezes 5. Começando, então, pela conta de Janaína. Quanto é 5 vezes 3? Lembra que na multiplicação nós começamos de baixo para cima? 5 vezes 3 é 15. Eu abaixo o número 5 no campo da unidade e subo o número 1 para a casa das dezenas. 5 vezes 1 é 5. Mas lembra que eu subi mais um número? 5 mais 1 é igual a 6. Então, o passo em centímetros de Janaína é 65. Escreva aí no seu livro didático. Já os passos de Mônica, nós temos que efetuar a multiplicação também. Quanto que é 5 vezes 5? Isso aí, 25. Nós abaixamos o número 5 para a casa das unidades e subimos o número 2 para ser somado. Quanto é agora 5 vezes 1? 5. 5 mais 2? 7. Isso aí. Então, quais foram os passos em centímetro de Mônica? 75. Escreva aí no seu livro. A letra B não está no slide, mas eu vou realizar a leitura com você para que você consiga responder observando e analisando as contas que fizemos. Se Janaína e Mônica medisse o comprimento de um mesmo quarteirão com os seus passos, qual delas registraria a maior medida? Qual delas você acha que iria medir o maior comprimento? Seria Janaína. Por que seria Janaína? Porque o pé da Janaína é menor do que o pé da Mônica. E dando os passos, então, quem daria a maior quantidade seria a Janaína. Questão número 2. Estime em centímetros o comprimento de cada linha abaixo. Depois, utilize uma régua para determinar o verdadeiro comprimento. Qual seria, então, a estimativa que você daria para a imagem que tem aí a letra A? Você acha que mede por volta de 10 centímetros, 15, 19, 23? Sem usar a régua. Quando, quantos centímetros você estima que a imagem A tem? Você vai responder aí na estimativa da letra A. E na letra B, quanto você estima? Tem mais voltas do que a letra A? Se você acha que ele é maior do que a letra A, então, você acha que ele mede aproximadamente quantos centímetros? Analise aí e coloque a estimativa sua. O real comprimento, então, dessas duas imagens da letra A, observe aí no slide, é 19 centímetros. Você chegou perto da estimativa? Acertou? Passou longe? Não tem problema. O comprimento real é 19 centímetros para a letra A e 33 centímetros para a letra B, certo? Como é que nós fazemos a medição de uma régua? Nós começamos pelo número zero, certo? Observe atentamente essa régua aqui. Nós começamos do zero. Acho que não dá para ver direitinho. Mas é começado pelo zero, tá? Questão número três. Utilizando uma régua, trace em cada espaço abaixo uma linha. A de 15 centímetros, B de 24 centímetros. Eu coloquei aqui para vocês como é que você pode efetuar essas linhas. Na letra A, cabe 15 centímetros em linha reta. Na letra B, nós temos que fazer algumas curvas e eu separei em 4 centímetros até chegar no final e dar um total do tracejado que ele solicitou, que são 24 centímetros. Caso você não tenha régua, não tem problema. Assim que você tiver uma disponível, você faz ela. Questão quatro. O caminho percorrido pela joaninha na malha abaixo tem 20 centímetros de comprimento. Observe aí, cada tracinho desse quadrado tem 1 centímetro. Conte aí e veja se dá 20 centímetros com a joaninha andando. Dá 20, não dá? Então, agora você vai fazer dar 20 centímetros de uma forma diferente do que foi apresentado acima, tá? Depois você vai desenhar uma joaninha no final dele. Lembra-se que cada tracinho que você passar com o seu lápis de escrever ou com o seu lápis de cor equivale a 1 centímetro. E não pode ultrapassar de 20 centímetros e nem ser menos do que 20 centímetros. Tem que dar 20 tracinhos exatos até o final. Questão cinco. Aos dois anos de idade, Jennifer tinha 90 centímetros de altura. Na semana passada, a mãe de Jennifer mediu novamente sua altura e notou que ela havia crescido 36 centímetros. Letra A. Quantos centímetros de altura Jennifer tinha na semana passada? Nós temos que fazer o que na questão A? Temos que efetuar a soma, certo? 90 mais 36. Efetua essa conta aí para respondermos. Questão B. Em relação à medida de Jennifer na semana passada, o irmão mais velho dela tinha 41 centímetros a mais de altura. Qual é a altura do irmão mais velho de Jennifer? O resultado, então, que der na letra A, nós temos que somar com mais 41 para dar a altura exata do irmão de Jennifer. Dá uma pausa aqui nesse vídeo, então, e tente responder a letra A e a letra B. Fica, então, respondido assim. 90 mais 36 é igual a 126. Então, na letra A, Jennifer tinha 126 centímetros de altura na semana passada. E na letra B, a altura do irmão mais velho de Jennifer é 167 centímetros. Página seguinte. 166, questão 6. A professora de Mathilde pediu aos alunos que medissem alguns objetos usando uma régua. Observe a medida do comprimento do apontador. Qual é a medida do comprimento desse apontador aí, verde? Observe, então, atentamente esse apontador, que ele mede aproximadamente entre 2 e 3 centímetros, né? O centímetro, ele é dividido em 10 partes iguais, chamadas de milímetro. Então, estão vendo aí atentamente no seu livro didático, cada tracinho que tem, antes de chegar no número 1 e antes de chegar no número 2. Cada tracinho desse, nós chamamos de milímetro. Lembra no início da nossa aula a sigla do milímetro? MM. Então, em 1 centímetro equivale a 10 milímetros. A sigla MM. O comprimento desse apontador, ele pode ser indicado da seguinte maneira. Tá vendo lá na régua que deu 2 centímetros e um pouquinho à frente do 2? Então, ele pode ser classificado entre 25 milímetros, porque se você for contar cada tracinho que dá entre o zero até o último tracinho que o apontador chegou, dá 25. 25 é igual, representa então a mesma coisa aqui, 20 milímetros mais 5 milímetros. Quanto que é 20 milímetros mais 5 milímetros? Fica sendo igual a 2 centímetros e 5 milímetros. Portanto, o comprimento do apontador é de 25 milímetros ou 2 centímetros e 5 milímetros, que seria 2 centímetros e meio, certo? Questão B. Escreva o comprimento dos objetos abaixo de acordo com a indicação na régua. Observe atentamente a imagem da régua e nessa primeira imagem tem uma tesoura, certo? Então, você tem que contar da ponta da tesoura, que está ligada ao zero, até o último traço da tesoura, que está lá quase no número 12. Conta quantos tracinhos tem até chegar no número 12. Dá uma pausa nesse vídeo aqui e conte, tá? Feito a medição, então, nós podemos encontrar 118 milímetros. 118 milímetros, nós podemos transferir essa conta para os centímetros e os milímetros. Quantos centímetros seriam? 11 centímetros e 8 milímetros. Compreendeu? Então, vamos escrever ele lá nesse quadradinho. 118 milímetros ou 11 centímetros e 8 milímetros. Já esse pedaço de... vamos chamar ele de madeira, né? Tem quantos milímetros? Você consegue contar quantos tracinhos tem ao zero até a frente do 8 um pouco? Então, contando, nós podemos obter o número de 83 milímetros. Conta aí para você conferir. 83 milímetros é a mesma coisa de 8 centímetros e 3 milímetros, tá? Então, responde aí de acordo com o que você está vendo aqui no slide. Questão número 7. Observe essas duas mesas que estão abaixo e as linhas azul e amarela que estão destacadas. Você acha que esses comprimentos da primeira mesa e da segunda são diferentes? Essa imagem, então, vai trabalhar o nosso cérebro para interpretar essas mesas aí utilizando a ilusão ótica. Ela engana o nosso cérebro, né? E se eu te falar que ela tem a mesma medição entre uma mesa e outra? Você vai acreditar em mim? Eu espero que sim, hein? Se não acreditar, não tem problema, não. Pega uma régua e faça a medição para ver a diferença. Vamos responder, então, a letra A. Sem utilizar o instrumento de medida, compare o comprimento das linhas azuis e amarelas. Primeira bolinha. A linha azul da mesa da esquerda é o mesmo comprimento, menor ou maior do que a da linha azul da mesa à direita? O que você acha? E a linha amarela da mesa à esquerda da imagem é do mesmo comprimento, menor ou maior do que a da linha amarela da mesa à direita? O que você acha? O comprimento, então, dessas duas respostas é o mesmo, porque a mesma medição que tem na mesa da esquerda tem na mesa da direita. Tanto para as linhas azuis quanto para as linhas amarelas. Questão B. Utilizando uma régua, meça o comprimento dessas linhas e registre-as no quadro abaixo. Olha as medições que eu coloquei para você nas mesas. A parte azul tem 6 centímetros e a parte amarela tem 4 centímetros. Como é que nós respondemos, então, o quadro? Colocando na linha azul da mesa à esquerda 6 centímetros e da mesa à direita 6 centímetros. Linha amarela, 4 centímetros na mesa à esquerda e 4 centímetros na mesa à direita. Entenderam, crianças? Nessa aula, então, falamos sobre o centímetro e o milímetro. Essa foi a nossa primeira parte da aula de hoje. Acompanhe, então, a próxima videoaula falando sobre o metro para complementar os nossos estudos e você realizar uma atividade que será proposta. Certo? Um beijo e te espero na próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!